Amigo, balança a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Dê um sinal, me chama que eu vou Quero namorar comigo Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz um tempo que você vive meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar A vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo, quer namorar comigo Balança a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo, vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar Apenas um segundo pra falar Que a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz É namorar comigo Alô, beijo lá! Chora, parceiro! Aêêê!